Oi, seja muito bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Apocalipse, capítulo 21, versos 21 a 27. As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem já não foi traído ao menos uma vez por mentira, atrapaça, ou outra situação qualquer que lhe trouxe sofrimento. O pecado deixa as pessoas sujas, contaminadas, e muitos têm prazer em se manter dentro desse lodo. Por isso eu acho esse trecho da palavra de Deus tão lindo. Diz que na Nova Jerusalém nada disso existirá. Precisamos pedir hoje o perdão ao nosso Deus, para que sejamos limpos de todo pecado e de toda mentira. Só assim poderemos entrar na Nova Jerusalém. Vamos orar? Deus infinito em poder e em misericórdia. Deus perfeito nos planos de salvação. Obrigada, Senhor, pela Nova Jerusalém, que foi planejada para receber aqueles Teus filhos, que se dispuseram a ser lavados pelo sangue de Jesus. Nós queremos ser purificados, que não tenha nenhuma contaminação em nós, nem prática nenhuma de iniquidade, para que nós possamos realmente entrar por essas portas, as portas da Nova Jerusalém. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.